Mãe, deixa eu fechar. 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 Beleza. Mãe, deixa eu fechar. Não tem problema. Mãe, deixa eu fechar. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Então, aí vai deitar lá embaixo e vai subir. A gente vai fazer cinco vezes. Dois, solta o ar, deita. Sobe. Três, dez, quatro, cinco. Vamos trocar. Vamos trocar a perna da frente. A perna de trás estica. Afunda aqui um pouquinho. Nessa posição. Se derraba um pouco o pé. E vai lá embaixo. Dois, solta o ar. Deixa o corpo excedendo. Inspira, três. Dois. Quatro. Inspira. Cinco. E subiu. Tirou o tapetinho. Vamos de pé. Agora, a gente vai fazer alongamento de quadríceps, tá? Cinco vezes alongando a perna. Então, tenta segurar na perna aqui. Puxa o calcanhar lá no bumbum. Fica um, dois tempinhos. Soltou e troca. Um, dois. A gente tá fazendo alongamento dinâmico. Então, a ideia é que cada repetição, você vai alongando um pouquinho mais. A gente não fica muito tempo alongando na mesma posição. Isso. Tenta alinhar os direitos. A gente tá no quatro ou no cinco? Um. Acho que é quatro. Mais uma em cada. Cinco. Sim Yane Você quer que eu faça em português mesmo Ou você quer que eu faça em inglês Será que tem gente de fora olhando Oi Você prefere Vamos em português Então tá ótimo Então tá bom que você treina Treina o corpo e treina o português Claro Passar da lateral Vai empurrar o chão com essa perna E vai subir aqui Vai equilibrar Vai ajeitando aí a força Então pisa do lado Fazer de lado aqui Joga o bumbum lá atrás Empurra o chão E abraça Pode ficar como você quiser Aqui Vamos lá Tá bom Vai Desce coluna reta Quadrinho lá atrás Empurra o chão Push the ground away from you E sobe Isso Um Alto Desceu Subiu Opa Dois Dois Só um minuto Que eu não desliguei o telefone Vai lá Três Pode ir fazendo Três Dez Quatro Mais um Alonga aqui a parte de dentro da perna Cinco Vamos pro outro lado Vou fazer aqui Meu quadril tá lá atrás Eu tô alongando E sentindo alongar aqui Empurra o chão E vem Um Empurra Opa Equilibrei Dois Vai Três Desceu Quatro Sempre postura alta Cinco Foi A gente vai fazer a nossa progressão de agachamento agora Como é que é? Apasta um pouquinho as pernas Pouco mais que o quadril A gente vai com a mão lá no pé Vai segurar no pé Ou no tornozelo Onde você acha melhor Vai encaixar os cotovelos Vai empurrar os joelhos pra fora E vai descer o quadril Subir o tronco Aí a gente vai Abrir pra um lado Volta Abre pro outro Volta Sobe as duas mãos E levanta Foi um Beleza? Vamos fazer mais quatro Vamos para o chão Empurra os joelhos pra fora Sobe o quadril Pra um lado Pro outro Em cima Levanta Dois Abre Volta Abre Volta Três Solta o ar Quatro Faz mais um Que eu vou botar o meu tênis Olha o agachamento do Iones Bem bom, hein? Vamos na retinha Cinco Beleza Vamos fazer Vamos agachar dez vezes agora Então dez agachamentos e depois vinte colichinelos Tá? Vamos lá? Então Só agachar Vamos juntos Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Polichinelos vai ser de frente Vai ser skier jazz Então assim Tá? Vinte Prepara E vai Um Dois Três Oito Dez Onze Doze Seis Dezenove Vinte Deu? Beleza Vamos pra nossa parte de estabilidade agora Que são as nossas pranchas Então a gente vai dar duas opções A primeira é Só ficar na prancha alta E a segunda Que a gente vai fazer Vai ser Elevando o braço Mais importante aqui É que o quadril não pode mexer Tá? Eu levanto o quadril fico Eu não via Então imagina que você tem um copo nas suas costas Ok? Vamos lá Prepara Subiu e vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez São mais dez São vinte Vai Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Beleza A prancha A prancha lateral Eu vou também Vou dar duas opções É Pode fazer só aqui no joelho Ou a gente vai fazer com movimento A gente vai com o quadril lá atrás E vai estender Deixa eu fazer de lado Talvez seja melhor para você ver Então ó Eu estou numa linha reta Eu vou com o meu bumbum lá atrás A mão lá na frente E estendo Entro na linha reta de novo Vou fazer aqui De lado Na diagonal Ok? Subiu Oito vezes Sobe Posição inicial Vai Alcança Um Isso Dois Alcança Três Quatro Alcança Cinco Seis Sete Mais um Oito Beleza Troca o lado Aí tem que sentir o glúteo também Oito Subiu? Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um Oito Beleza O próximo Ponte de glúteo Então Quem quiser pode ficar só aqui Na isometria E a gente vai fazer Uma extensão de perna Então é no calcanhar Só Tá? Só o calcanhar no chão Eu vou só esticar O meu joelho não sobe Só estica a perna e volta Ó Tá? Beleza? Vamos lá? Vai Um Volta Dois Volta Três Quatro Segura Segura Volta Cinco Seis Sete Oito Mantém o quadril lá no alto Nove Dez Onze Onze Doze Treze Quatorze Quinze Mais cinco Cinco Quatro Três Dois Um Beleza Desceu Vamos pra nossa Priometria agora Se quiser beber água Pode beber, tá? Então galera Pra priometria Eu queria que vocês Pegassem os marcadores Quem tiver cone Pode usar cone Eu vou usar Umas coisas normais De casa Pra quem não tiver Ver que a gente pode Marcar qualquer coisa Chinelo Caneta Peguei aqui Um pau de selfie Dois marcadores A gente vai botar assim Três E o som Vou chegar Essa mesa Pra trás Ó Esse aqui Dá pra beber Então a gente vai Trabalhar hoje Salto Unilateral Lateral Isso significa que Unilateral Em uma perna Lateral Significa que eu vou Pro lado de fora Do meu corpo Então eu vou Se eu tô na perna Direita Eu vou saltar Pro lado direito Que é um pouco Mais difícil Do que se eu Soltasse pra cá Porque a gente vai Tirar o centro De gravidade E mover ele Pra fora do corpo Então um pouquinho Mais difícil Do que o medial Tá? E a gente pode Começar aqui Na perna direita Vou fazer aqui na frente Pra vocês verem É A gente vai começar Com um salto Sem contra-movimento Significa que a gente Já começa de baixo A gente não Usa o componente elástico De lado Então a gente já tá aqui Daqui É direto pra cima Então eu pauso Eu pauso aqui Um Dois Saltar Vou cair Se eu desequilibrar Eu posso tocar no chão E voltar O importante é eu achar Tá? Essa posição Vamos lá A gente vai fazer Três saltos Três saltos Com pausa Entre cada um Então sai de baixo E vai Isso Se precisar Coloca no chão Embaixo Vai Prepara Vai Aí Relaxa Troca a perna Não tem problema Se sair da tela Um pouquinho Não Prepara Perna esquerda Tá? Leva Embaixo Vai Opa Desequilibrei Ok Prepara Embaixo Vai Prepara Vai Beleza Relaxa Um pouquinho O segundo salto A segunda iniciação O salto é o mesmo Vai ser duplo contato Então antes da gente começar Vem baixo Sem encontrar movimento Agora a gente vai começar Eu vou Eu vou Caio E salto Vou fazer devagar Caio E salto Só que rápido Tá? Isso aí Perfeito Vamos lá Perna direita Em cima Prepara Vai Eita Vou medir bem meu espaço aqui Prepara em cima Vai Em cima Vai Isso Em casa A salto A gente está buscando Altura Tá gente? Então vamos tentar Ir mais Pro alto Do que pro lado Prepara em cima Perna esquerda Vai Em cima Vai Vai Beleza A terceira iniciação Vai ser com o contra-movimento Então uma iniciação em cima Normal Vou fazer um É o que a gente conhece Como salto normal Então a gente vai Descer E saltar Tá? Começando na perna direita Em cima Vai Sempre pausa Estabiliza Isso Reinicia em cima Vai Pausa Em cima Vai O importante é equilibrar nesse final Tá? Estabilizar Perna esquerda Prepara Vai Vai Em cima Vai Muito bem Mais um Vai Isso Bom salto E antes O último Vai ser o pontinho Então a gente vai fazer Os três saltos E só vai estabilizar No último Então um Dois Três Fica Tá? Começando igual Em cima Perna direita Vamos pro lado direito Então vou falar Vai E faz os três Tá? Preparado Vai Isso Fica no último Prepara Vai Muito bem Essa eu nem fiz Eu queria te ver Então só pra eu Completar aqui o meu Beleza Pode recorrer Vamos pro nosso Workout De hoje O nosso Workout São Meio de 25 Acho que dá pra gente fazer As 20 minutos E anos É o seguinte A gente tem um emão O que que é isso? Every minute on the meat A gente vai fazer Em um minuto Dois exercícios Que vai ser Vou mostrar Um hip thrust E uma paralela Então a gente vai precisar De um lugar pra apoiar As costas ou a mão Então o hip thrust Vai ser aqui Extensão do quadril E a paralela Apoi na mão E aqui Tá? Então vou fazer 15 hip thrust E 10 paralelas Dentro de um minuto Se eu fizer isso Em 40 segundos Eu tenho 20 segundos Pra descansar Se eu fizer Em um minuto Eu não tenho Nenhum segundo Pra descansar Eu já vou pro próximo Tá? Então quanto Mais rápido Descansa mais Mas o descanso É um pouco maior Então aí você vê Qual a estratégia Que é melhor O segundo Vai ser Agachamento E Polichinelo Então Agachamento Vão ser 15 E 15 Polichinelos Também Dentro de um minuto Então a gente vai Tá alternando Esses dois Dentro de um minuto Hip thrust Com paralela Um minuto Agachamento Polichinelo Outro minuto Hip thrust Agachamento E assim a gente vai Durante 20 minutos Ok? 20 minutos Tá bom? Então ó Eu vou Marcar Vamos tentar Bebe uma água Logo Antes Se precisar Eu vou marcar Aqui o meu Eu já Programei o meu Timer Pra me avisar A cada minuto Direito de 20 minutos Então posso começar? Em 3 segundos Tá? Sim Então vamos lá Galera De casa Preparem 3 2 1 15 Hip thrust Vai lá 15 Eu fiz 15 São só 10 paralelas Só 10 paralelas Aí cada um Pega o seu tempo A gente ainda tem 15 minutos De descanso Próximo agachamento 15 agachamentos 15 polichinelos Tá? É 5 segundos 3 2 1 Vai São 15 5 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 6 4 minutos de descanso. Uma coisa que é importante, apesar da gente estar fazendo rápido, o agachamento sempre tem que chegar à extensão total. Nunca acabar aqui. Tem gente que faz isso aqui. Você estava fazendo bem, estou falando com o pessoal de casa. Tá bom. Você não estava ótimo. Dois segundos, prepara. Aqui é a mesma coisa, tem que chegar à extensão completa do quadril. São 15 hip thrusts, 10 paralelas. E aqui, se estiver fácil, estica a perna, levanta o pé, se não é difícil, dobra. Aí, olha, a gente está fazendo com a perna esticada, isso aí, com a perna em cima. Nem contei as paralelas, acabei junto com você. Então, aí, como vai dando no início, de repente, está com mais força, pode fazer mais difícil, e depois, se precisar, vai facilitando. Bora, agacha a minha. 15, né? Por enquanto a gente está bem. Está sempre sobrando uns 20 e poucos minutos para descansar. Depois vai cansando, vai sobrando menos. A gente quer mais, as coisas têm menos. Cinco segundos, prepara. Dois, um, subiu. São 15 litros. 15 e 10 paralelo. Estou tranquilo aí, Ian? Muito bem. 10 segundos. Prepara. 3, 2, 1. 15 agastamentos. 15 põe os chinelos. 15 põe os chinelos. E aí, qual que é melhor? Primeiro ou segundo? O segundo é mais tranquilo, né? O hip thrust realmente pega 15 repetições. A paralela e os dois são mais difíceis. Três segundos. Três segundos. Prepara. Vai! Seis. 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 Seis, sete, nove, dez, quinto de cada nesse. Esse é bom que sempre sobra mais um peifinho pra descansar. Temos 20 segundos ainda. Estamos com metade da final? Oi? Eu vou tomar meio treino ou não? Estamos com oito rodadas. Faltam doze. Ainda não estamos no meio, mas é assim a gente chega no meio. Três, dois, um, subiu. Um, beba, dois, um, são meus. Um, beba. Um, beba Real Stark. 10 10 paralelas Então, da nona rodada Vamos pra décima agora, que é o meio do treino 10 segundos ainda 2, 1, vai! 2, 1, vai! 15 Aproveitar e beber uma água Agora tem tempo, hein? 20 segundos Temos um bom ritmo Para descansar um pouco Oi? Temos um bom ritmo Para descansar um pouco É, é verdade Esse segundo a gente tem feito aí Um pouquinho mais de 30 segundos Calma aí, vai! Valeu! Tchau! 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 completa do quadril, 15, 10 paralelos. Como você pode sorrir todo o tempo? Eu não consigo ficar séria. Vai! Agaça! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Eu vou para a prancha baixa agora. Meu ombro cansou. Porque é muita... Ela sai pique na prancha. Então, vou segurar na prancha baixa. Dois, um, subiu. Mais dez segundos. Respira. Deu. São as últimas duas, hein? Mais uma de cada. Cinco segundos. Prepara. Agora, dois, um. Foi. Vamos embora. Mais cinco segundos. Dois, um. Deu. Última prancha. Foi prancha, é mais difícil. Abaixa ou abre. É, pro abdômen eu acho que é igual. Pro braço, a alta é mais difícil. Como o meu braço está cansado, o side kick também, por causa do apoio, eu fui para baixo. Deu. Deu. Inspira. Três, dois, um. Tempo. deu cansei esses dois combinados depois de um monte de paralela o ombro cansa e aí antes foi bom? tá cansado? ó, muito obrigada novamente por você ter aceitado o nosso convite é muito legal também eu quis convidar o Yannis porque eu sei que ele vem fazendo em casa desde o início então é muito legal porque ele tem participado de praticamente todos os treinos eu só agradeço também pela confiança que o Yannis está aí acompanhando nossos treinos quer falar mais alguma coisa? a gente tem mais quatro minutos quatro? não sei, eu sou eu sou um grande fato do seu trabalho eu conheço você há dois anos mas eu estou assistindo o TAP também porque eu fiz um ótimo trabalho no treino e na quadra na escola da quadra na academia então eu sou muito feliz eu fiz essa oportunidade de treinar com você legal é bom que depois quando você voltar pra quadra não vai estar tão fora de forma né? tá conseguindo a gente, né? pelo menos em casa a gente consegue fazer um pouquinho de manutenção óbvio que não é a mesma coisa mas dá pra fazer uma manutenção e é importante também a gente manter a nossa imunidade alta nesse momento então tá bom, Yannis super obrigada pela sua presença de novo, thank you again e a gente vai se falando, né? vamos continuar treinando beijo tá bom, né? tá bom